Olá, professores da Rede Estadual do Paraná. O ano letivo de 2023 vai começar. E o que os estudantes e professores terão já no primeiro trimestre da trilha de robótica? Eu sou a Laís, estou aqui para iniciar mais um episódio do programa Na Trilha com o NEM e novamente aqui com os nossos convidados Jaqueline e Adilson. O Adilson que é técnico da Diretoria de Tecnologias e Inovação e a Jaqueline que é técnica de Física no Novo Ensino Médio. Bem-vindos novamente Adilson e Jaqueline. Obrigado, Laís. Olá, colegas. Olá, colegas. Oi, Laís. Tudo bem? Para iniciar então hoje eu vou perguntar para você, Adilson, como a trilha de robótica está organizada? Laís e colegas, assim como todas as outras trilhas, essa trilha também divide por sessões temáticas. Então a primeira sessão vai trabalhar robótica e circuitos. Na segunda sessão vai trabalhar sensores e atuadores e na terceira sessão robôs. E essa trilha então é estruturada pelos eixos a partir da portaria 1432. E aí esse eixo diz quais são as habilidades que devem ser trabalhadas a partir de investigação científica, processos criativos e outros eixos que aparecem ali na trilha. Então ela é organizada desta forma. Legal. E Jaqueline, o que os estudantes vão aprender exatamente nesse primeiro trimestre da trilha de robótica? Bom, Laís, no primeiro trimestre os estudantes eles vão ter o primeiro contato com a robótica, né? Então entender um pouquinho como que é a robótica enquanto ciência, montar também, aprender a montar os primeiros circuitos, os circuitos mais simples para depois, né? Ao longo de toda a trilha ir complexificando, né? As montagens, os projetos. Nesse primeiro trimestre, então a gente tem dois objetivos de aprendizagem, né? Que são o foco desse primeiro trimestre. E o primeiro objetivo, ele visa, né? O estudante compreender, então, o que é a robótica, os componentes de programação, de eletrônica que estão envolvidos nos projetos, né? Os componentes todos do kit e também idealizar aplicações, né? Da robótica aí no dia a dia. Mas esse idealizar é justamente livre de, né? De limites, vamos dizer assim. Porque toda a tecnologia que a gente tem hoje, né? Já foi sonhada em algum momento, era ficção em algum momento, né? Então os carros autônomos, né? Hoje são realidade, mas na década de 80 era só um sonho, né? Uma ficção. Então, a gente traz estratégias de ensino para apoiar o professor nesse trabalho e uma das estratégias que perpassa toda a trilha de aprendizagem, né? Ela vai ser recorrente é justamente esse exercício de um estudante olhar para a realidade, identificar onde que ele vê aplicações daqueles componentes que ele está aprendendo ali na robótica e pensar também onde que ele poderia aplicar, né? Então, saber onde é aplicado e onde ele poderia aplicar, né? Que problemas da sociedade ele poderia, né? Tentar resolver utilizando a robótica. Então, é um movimento, assim, de estímulo mesmo da criatividade, né? Bem livre, né? Por mais que não sejam ideias implementáveis, né? Mas que ele consiga pensar, né? Destravar um pouco essa questão da criatividade e deixar ela fluir para que ao longo da trilha ele consiga desenvolver essa habilidade mesmo de perceber os problemas e propor soluções. Jaqueline, você citou na sua fala sobre estratégias de ensino. Eu queria perguntar se essas estratégias são sugestões para o professor, ou seja, o professor pode selecioná-las ou mesmo adaptá-las para serem trabalhadas ali na sua realidade. E uma outra questão sobre os objetivos de aprendizagem que você comentou. Esses objetivos, eles podem ser adaptados também pelo professor? Então, as estratégias de ensino, o professor tem total autonomia, né? Para decidir se vai seguir as que estão ali na trilhas sugeridas, ou se ele vai trazer outras estratégias, né? Esses encaminhamentos metodológicos é de escolha do professor, né? Decisão do professor. Os objetivos de aprendizagem, eles precisam ser garantidos, né? Então, eles trazem, é uma tradução das habilidades que a gente tem lá na portaria 1432, né? Para a trilha de robótica. Então, é por meio de alcançar esses objetivos que o professor vai estar desenvolvendo com os estudantes as habilidades que a portaria traz, né? Então, nos objetivos de aprendizagem, é desejável, então, que eles sejam garantidos aos estudantes, né? Como direito de aprendizagem. Entendi. Então, objetivos de aprendizagem são direitos do estudante, né? Isso. E mais uma pergunta para você, Adilson. A gente já sabe que em cada trimestre o estudante vai elaborar uma produção pedagógica, né? Qual que é, então, a produção desse primeiro trimestre? Então, no primeiro trimestre, eles vão ter que produzir, a partir do eixo investigação científica e processos criativos, um relatório científico. Então, esse relatório, ele é um gênero, né? Discursivo que já faz parte do trabalho do ensino médio, né? Principalmente em língua portuguesa e também na parte de química onde eles trabalham aí o método científico, enfim, esse relatório. Então, ele vai fazer parte justamente onde eles vão poder dizer como está sendo realizado esses processos dos protótipos, né? Se eles estão errando, se eles estão acertando, o que que eles estão evoluindo em relação a isso. Então, nesse relatório, eles vão justamente pontuar esse tipo de trabalho. O que que eles estão fazendo com a robótica em sala de aula, lá no caso, né? O que que eles estão produzindo? Na verdade, é um instrumento, mas tem outros instrumentos também que estão referenciados lá que o professor também pode utilizar, além da questão do próprio acompanhamento do aluno em relação ao trabalho desenvolvido nessas aulas, porque a robótica, ela dá esse protagonismo, mas todo o trabalho, ele é organizado em equipes, como eu falei anteriormente. É isso. Muito legal. Já tô curiosa pra saber mais dessas produções, o que que nossos estudantes vão construir aí na trilha de robótica. Por enquanto, agradeço a participação de vocês e convido de novo pro próximo episódio pra vocês contarem um pouco sobre o segundo trimestre da trilha de robótica. Espero vocês também. Até logo. Até, gente. Tchau.